Meus amigos aposentados e pensionistas do nosso Brasil, aqui Ricardo Silva, deputado federal. Estou aqui com o nosso ministro da Previdência Social, ministro Carlos Lupe, numa audiência aqui no Ministério em Brasília. Eu vim aqui pedir para o ministro, pela sensibilidade do ministro, para que nós possamos avaliar a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. A gente sabe que muita gente, ministro, precisa desse recurso para a economia e, claro, para muita gente vai fazer a diferença. Então eu vim trazer esse pedido. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder compartilhe o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Pagamento do 13º salário vai começar? Confira as datas de pagamento. A primeira parcela do 13º salário destinado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começará a ser disponibilizada este mês. Marcando aí um importante movimento do governo federal para dinamizar a economia. O montante que pretende beneficiar cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas será distribuído entre 24 de abril e 8 de maio. A extração do governo projeta injetar aproximadamente 62,6 bilhões no cenário econômico, engajando aí os segurados independente da Previdência Social que recebe aí a aposentadoria ou benefício do INSS. E as datas de pagamento já saiu, a primeira parcela já será depositada já neste mês e eu vou falar para vocês as datas de pagamento. Tanto para você aposentado ou pensionista que ganha um salário mínimo, quanto para você que ganha acima de um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo, benefício final 1 recebe no dia 24 de abril, já neste mês. Benefício final 2 recebe no dia 25 de abril. Benefício final 3 recebe no dia 26 de abril. Benefício final 4 recebe no dia 29 de abril. Benefício final 5 recebe no dia 30 de abril. Benefício final 6 recebe no dia 2 de maio. Benefício final 7 recebe no dia 3 de maio. Benefício final 8 recebe no dia 6 de maio. Benefício final 9 recebe no dia 7 de maio. E o benefício final 0 recebe no dia 8 de maio. Agora para você que ganha acima de um salário mínimo. Benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 2 de maio. Benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 3 de maio. Benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 6 de maio. Benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 7 de maio. E o benefício final 5 e final 0 recebe no dia 8 de maio. Esse foi o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas na parcela do 13º salário.